Puxa, como a mamãe consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo Cuidar dos filhinhos, do papai, da casa, do trabalho Uau, só uma verdadeira artista consegue equilibrar tudo isto Seja sempre obediente e bonzinho para a mamãe Ela merece Com vocês, mamãe! Bem melhor que a alegria que o seu traz pra mim Bem melhor que a fantasia de viver num mundo assim É você minha mãezinha, uma artista sem igual Você é malabarista, a melhor equilibrista Minha artista preferida, mamãe O seu beijinho não tem igual O seu carinho, sensacional Com seu jeitinho, tudo consegue E o nosso aplauso Você merece Bem melhor que a alegria que o seu traz pra mim Bem melhor que a fantasia de viver num mundo assim É você minha mãezinha, uma artista sem igual Você é malabarista, a melhor equilibrista Minha artista preferida, mamãe O seu beijinho não tem igual O seu carinho, sensacional Com seu jeitinho, tudo consegue E o nosso aplauso Você merece Viva mamãe Viva mamãe Quando a gente come um saquinho de pipoca A gente faz croque, 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 croque Quando a gente come um pratão de macarrão A gente faz nhoque, 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 nhoque Quando a gente toma um copo d'água bem gelado A gente faz glube, 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 glube Quando a gente chupa um picolé Como é que é? Slepe, 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 slepe Quando uma vizinha encontra a outra E começa a conversar Blá, 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 blá Quando a torneirinha está pingando o barulhinho É assim Plim, 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 plim Quando a goteirinha vai pingando o barulhinho É assim Pom, 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 pom Quando as criancinhas batem palmo O barulhinho é assim Quando a mãe coruja vai piando o barulhinho É assim U, 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 u Quando o tamborzinho vai tocando o barulhinho É assim Tum, 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 tum Mas o barulhinho que eu mais gosto É o beijinho que você mandou pra mim Smaque, 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 smaque Sabia que com esta música você pode fazer um lindo desenho? Experimente Vá cantando e desenhando Eu tenho uma cabeça que tem cabelo em cima Com olhos que abrem e fecham com boca e nariz Ouvidos e um pescoço que vira pra lá e pra cá E um tronco bonitinho que sabe rebolar Dois braços e as mãozinhas que pegam o que quero E duas pernas fortes, dois pés e sem chutar Meu corpo é tão bonito Cabeça, tronco e membros Com ele posso tudo correr Pular Sentar Tim, 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 tim Quem bate aí? Sou eu, minha senhora, o pintor de Júliaí Pode entrar e se sentar Conforme as pinturas nós iremos conversar Lá em cima quero tudo bem pintado Só para as mocinhas do sapato envenizado Na cozinha quero um pé de bananeira Só para alegrar o coração da cozinheira No portão quero sete cachorrões Só para assustar a cara feia dos ladrões Tim, tim, tim Já deu seis horas Adeus, minha senhora, o pintor já vai embora Esta é a história de um menino muito dorminhuco Ele tinha que levantar todos os dias de manhã E ia meio dormindo para o banheiro Até que escovava os dentinhos Lavava o rosto Penteava o cabelo E de repente Pimba Bom dia, bom dia Agora sim eu acordei Quando acordo bem cedinho Vou com sono pro banheiro Faço tudo o que preciso E começo a olhar no espelho Lavo bem minhas mãozinhas Meus cabelos eu penteio Lavo o rosto Lavo os olhos Vou ficando acordadinho Meus dentinhos eu escovo Sinto a boca de hortelã Tiro logo o meu pijama Visto a roupa da manhã Acordei, acordei, acordei Bom dia, bom dia, bom dia Vou pra escola bem contente Come pão e tomei leite Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou lavar a louça Mamãe ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou varrer a casa Titia ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou lavar o carro Papai ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou enfiar A linha na agulha Vovó ficará sorridente